Bom, vamos lá, curiosidades. Vamos xeretar os sites aqui. Primeiro site de um fã-clube. A gente dá certo. Nossa, eles vão adorar. A CNG no aniversário de Votoporanga reúne 27 mil pessoas. Número mais preciso do que eu imaginava. É mais, né? Foi mais que 27. Foi mais, porque tava lotado e lá cabiço. Tinha umas 35, é. Eu também... Com morena misteriosa em São Paulo. O que mais? Garanta seu dever. Acusticamentilíssimo Junior. Se a gente quiser ficar informado sobre nós mesmos... Às vezes eu entro nesses sites, tá ligado? Porque... Tem várias informações, assim. Vamos ver quantos sações. Olha, eles tão... Deixa eu fechar isso aqui. Quatro estações. Esse é a Quatro Estações? As Quatro Estações. Eles já fizeram layout todo parecido com o do nosso site. E tem o Dixon aqui, ó. O Dixon. O cara que trabalha na produção do show. Ah, por fim. Ah, entrevista com o Dixon. Ah, boa. Vamos ver a pesquisa. Qual a melhor participação no Acousticamenti Vila? Lu Santos, Ivete Sangalo e Marcelo Camelho. Vê o resultado. Já tem, será? E aí? Ah, tem um monte de perguntas. Ah, Ivete. A participação, Ivete. Segundo lugar no Acousticamenti Vila. Vê o segundo. 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 402 votos. 402 votos. Sim, está perfeito. 87%. Sim, está perfeito. Pode ser melhor. 8%. Não, ficou ruim. Você aprovou o set list do Acousticamenti Vila. Ah, meu Deus mesmo. Ou seja, o suficiente. Sim, está perfeito. Sim, está perfeito. Mais ou menos. Falta um monte de sucesso. 50%. Não, está péssimo. 7,39%. Tem uma vez que esteve nesse site aqui, tipo, um top que o neguinho era comunidade de fã e aí aconteceu alguma coisa que eles estavam chateados e eles começaram a me xingar um monte. E eu sabia quem eram as pessoas e o dia que eu encontrei eu falei, vem cá. Vamos botar tudo a limpo aqui. Aí eu esclareci tudo, aí eles ficaram meio chateados e eles não sabiam que eu lia. Aí eu li tudo. Aí eu conversei, aí passou. Aí depois fizeram outro top, pô, vamos deixar o Júnior em paz. Vamos deixar ele viver a vida dele. Engraçado. Agora comunidades do Orkut. Sérgio Júnior, ponto de encontro de fãs da dupla mais querida do Brasil. 31,085. Nossa, que conta aí. Aí eles tem uns top aqui, show no Rio. Só no Nunca, mas só tem 4 membros. Ah, é engraçado, mas só tem 4 pessoas. Acho que a galera está curtindo. Engraçado. Sandy fala palavrão. Vamos ver esse top. Não, essa não. Deixa eu ler. Não. Acabei de ver no MTV Overdrive um vídeo deles falando palavrão. Muito forte. Valeu a pena. Aí tem a resposta da outra pessoa. Falabrou no ar, né? A resposta da pessoa para o top, para cada coisa. Ela também vai ao banheiro, às vezes. Tipo, pô, normal. Que legal. Ué, olha, fizeram uma capa de um td para mim, é isso mesmo? É, fizeram. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Ai, que legal. Sandy, diva brasileira do jazz. Que legal. Que legal. Diva do jazz. Paz, yes. Obrigado.